Então pessoal, observe que maravilha, né? Mais um lotinho dos animais mestiços vendidos Saiu o valor aí pessoal, saiu o preço de balança Ó que maravilha, esses animais é daqui da propriedade Fazendo água fria, ouvindo os canaã A propriedade que fica próximo em Barra do Choça, Bahia Pra você adquirir, vou tá deixando o telefone para contato aqui na tela do vídeo Já corre lá, já garante o seu lote Porque ainda tem as marranzinhas fêmeas, né? Mestiços, santinês com dorper Pra você no futuro tá fazendo uma boa matriz Então, o cliente comprou esses quatro animais por satisfeitos, né? Três marranzinhas mestiços, santinês com dorper E um borrego santinês A gente descartou pessoal esses borregos por causa da lã A lã tá grudada, né? Então pra gente não serve É animal de descarte, né? Então o cliente comprou esse lotinho Vai pra cidade de Barra do Choça, Bahia Observe pra você ver que maravilha Fica com esse vídeo de hoje Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau